Após um ano de trabalho, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos concluiu a investigação sobre o desaparecimento de 43 estudantes mexicanos em 2014. O relatório questiona a versão oficial e aponta que houve obstrução nos trabalhos pelo governo mexicano. Veja no comentário de Flávio Aguiar, direto de Berlim. Neste começo de semana, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos divulgou um relatório sobre o desaparecimento de 43 estudantes no México em 26 de setembro de 2014, considerado devastador para as autoridades mexicanas. O caso se deu em torno de estudantes que faziam protestos, por melhores verbas, da escola normal de Ayotzinapa, da cidade de Iguala, no sul do México. E ônibus que transportavam alguns desses estudantes foram detidos pela polícia local e depois constatou-se o desaparecimento. Esses estudantes, 43 no total, não foram mais vistos e há uma investigação em curso desde então que até agora não chegou a nenhum resultado conclusivo. O que o relatório diz é que, em primeiro lugar, ele confirma que a versão oficial não se sustenta. A versão oficial é que esses policiais entregaram os estudantes para grupos de narcotraficantes que os assassinaram e depois incineraram os cadáveres numa localidade chamada de Kokula. O relatório diz que exames de DNA com restos que foram encontrados nessa suposta pira dos estudantes em Kokula, na Áustria, comprova que não se tratavam dos estudantes. Não há vestígios de DNA que possam levar à conclusão de que, de fato, houve essa incineração por parte dos narcotraficantes. Em contrapartida, o relatório diz que um pequeno fragmento de osso encontrado num outro local, num rio chamado San Juan, pertence, de fato, a um dos estudantes. Porém, os aspectos mais devastadores ainda são que a comissão, em primeiro lugar, acusa as autoridades mexicanas de não só não terem colaborado com as suas investigações independentes, mas de terem, inclusive, procurado atrapalhar essas investigações. A segunda acusação grave é de que há testemunhos de que policiais federais estavam presentes no momento em que a polícia local deteve os olhos dos estudantes e nada fizeram para garantir, digamos assim, os direitos desses estudantes. O relatório criou uma saia muito justa para o presidente Henrique Peña Nieto, que se comprometeu a investigar e elucidar este caso. O governo mexicano, digamos, as autoridades mexicanas perderam credibilidade com esse relatório desta comissão independente, que é ligada à Organização dos Estados Americanos e tem sede em Washington. Flávia Guiar para a TVT, direto de Berlim.